Olá galera, aqui quem fala é Thalesun Games e aqui eu tô com o Rai Games Oi! Aí vocês também podem ir, a gente tá jogando Clash Royale e a gente vai batalhar aqui, né? É, vou entrar. Aí vocês também podem ir pra tela de Rai e ele também tá gravando. Deixa eu adivinhar, o GG... Ah, eu sei já, isso é fácil, né? Gente... Tem que tomar as cartas, nossa, Rai Games. Eu gosto do desafio da estratégia. Eu vou logo lançar o príncipe. Ah, então, sei que eu coloquei a carta errada. Tá gravando a carta errada. Magoeléfico? Uma coisa bonita. Eu vi, o Magoeléfico, tira muito porcidão no... no... no meu guardeiro. É. Você viu? Puti puti. Não ouvi. Você sabe o que eu vou colocar? Mineirão. Não. Magoeléfico? Não, não. Agora que eu vou colocar Magoeléfico. Ê. Oh, meu Deus. No meu Deus. Minerão. Na, 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 na. Não vai se botar meu olho lá. Eu vou fazer o cabelo dourado É, eu sou doido Eu vou fazer o cabelo Eu vou fazer o cabelo Eu vou fazer o cabelo dourado Eu vou fazer o cabelo dourado Eu estou com 4 e 5 5? 5? Eu vou mandar o meu canal Eu vou fazer o cabelo dourado 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 As arqueiras, as quatro, as quatro arqueirinhas, agora são três, agora são duas, duas, você disse o que é? Você é de serro, então é horda. Eu ouvi a horda. Agora que é a horda do serro. Você é sombra, é bosse? Eu ouvi a horda do serro. 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 Não! Morra dele. eu vou acabar o vídeo aqui cara aí você tem dois minutos cara o meu foi sete e quarenta e um se você gostar se você gostou do vídeo dá um tapão gostei e agora não quebra a tela não e aí é para o vídeo e falou